Pois é, nós estamos aqui no município de Casinhas, mas precisamente aqui na Escola Municipal São Luís. Aqui comigo a secretária de Educação, Sandriane Domingues. Vem pra cá, vem nos acompanhando. Bom dia, secretária. Bom dia a todos, bom dia, Sandri. Estamos aqui iniciando as atividades de entrega do kit alimentação, um kit que foi preparado com todo o empenho, com muitos ingredientes, né? Na verdade, não é um kit, é uma cesta bem recheada. Estou aqui com a nutricionista que está acompanhando todo o processo. Temos a parte da agricultura, a batata e o frango para que todos possam receber conforme os alunos matriculados nas escolas. A gente vê a cesta ali com cereais. O que é que tem mais nessa cesta? A cesta é composta por feijão, arroz, o açúcar, o biscoito, o macarrão, o leite, o fubá, todos esses ingredientes. E a batata doce é uma boa opção, dá mais ou menos de 3 a 4 quilos, a batata é pesada. Isso, a batata doce, 4 quilos. Muito bem. Quantas cestas serão entregues aqui? A senhora tem um total aí, um número? Serão entregues 2.412 cestas aqui no prédio dessa escola. Já começou a distribuição, estamos aqui aguardando 557 mães. Ah, para ficar bem claro, daqui sairão 2.412 cestas para outras localidades também. Isso, elas já estão sendo todas encaminhadas para as escolas, as mães já começaram a se dirigir para pegar a cesta do seu filho matriculado. Todos os alunos matriculados da rede já podem, já estão se dirigindo para as escolas. Quantas escolas? São 18 escolas que estão abertas esperando as famílias. E com relação aqui à escola São Luís, alunos de outras localidades que estudam aqui, vão ter que pegar aqui? É, todos os alunos que estão matriculados na escola São Luís, mesmo que seja de outra localidade, ele se dirige à escola São Luís, a escola que ele é matriculado para receber seu kit, para que a gente tenha um controle. E essas cestas serão entregues às mães? Isso, estou aqui com o diretor que já está aqui recebendo todas as mães, além de elas estarem recebendo hoje o kit alimentação, eles também estão recebendo uma homenagem, com um lanche bem preparado, não é, José? E um brinde da nossa prefeita. Todos os gestores da educação estarão presentes neste dia aqui na escola São Luís? Todos estarão presentes nas escolas que eles atuam. E teremos homenagem aqui? Aqui em todas as escolas terá uma homenagem, singela às mães, e um brinde da nossa prefeita. Muito bem, pois é, nós estamos conversando aqui com Sandriane Domingues, que é a secretária de Educação daqui do município de Casinhas, falando, descrevendo de como será entregue as cestas básicas, como elas serão entregues nesta manhã de sábado, hoje dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães, não é isso, secretária? Isso, isso mesmo. Véspera do Dia das Mães, a gente fez questão de agilizar para que no Dia das Mães, todos os alunos já tivessem sido contemplados com o seu kit de alimentação. Pois é, neste momento nós estamos acompanhando aqui a prefeita do município de Casinhas, Juliana de Chaparral, juntamente com o vice-prefeito, Marcial Salles, registrando, fazendo uma selfie com uma senhora que acaba de receber o kit merenda. Está aí essa senhora, com todos os itens, com a variedade, então vamos começar com essa senhora aqui. Bom dia. Bom dia. O nosso nome? É Valdelice. Onde a senhora mora? Oratório. Oratório. Quem são as crianças que estudam aqui? É Jamile, Jamile Maria Corrêa Silva. A senhora é avó? Sou avó. Pessoa responsável vindo pegar, então, o kit merenda aqui na Escola de São Luís. Foi isso. Qual a satisfação de receber esse kit? Muito obrigada, agradeço a vocês. Muito bom. Chegou na hora certa. Eu agradeço por tudo, né? Gostou da variedade? Gostei sim. Está muito boa. Está boa. Ainda mais na véspera do Dia das Mães. Dia das Mães. É muita felicidade? Muita felicidade, muita alegria. Deus abençoe vocês. Só Deus é que é recompensa a todos. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães para a senhora. Pois é. Tchau. Tchau.